Dias, vai começar o Campeonato Piauí para o Flamengo. Já começou, mas para o Flamengo começa no próximo domingo contra o Piauí Esporte Clube. O que é jogar contra o Piauí? O que significa essa abertura? Tem uma competição importante. Em primeiro lugar, isso aqui é o início, é o ABC, como a gente chama, ABC do futebol. Principalmente para clubes, no caso o Flamengo. Se tu queres ter um time bom e forte no amanhã, tu tem que começar por aqui. Tu tem que começar hoje. Para que amanhã tu tenha frutos. Porque na minha época, sempre era contratado de 4 a 5 jogadores, no máximo, jogadores de fora. Porque sempre o Flamengo teve base. E todos os anos revelava 4, 5, 6, 7, 8 jogadores. Isso dependendo. Safra boa. E acabaram com isso. Hoje tem que trazer 99% de fora, contratado por telefone. É outro erro do futebol piauiense. Que o dinheiro já é curto, é pouco. E aí você contrata por telefone, contrata errado, sai caro para trazer e sai muito mais caro para mandar embora. Porque chega aqui, a mercadoria não é aquilo que tu pensava. Por quê? Porque você contratou no escuro, por telefone. Eu já dei uma dica para o meu presidente, Everaldo. Tu queres fazer um time forte? Tu, com antecedência, 60 dias, manda um gerente de futebol que tenha visão. Eu até me propôs a isso. Vai, viaja aqui no interior do Ceará, Paraíba, região norte, nordeste. Pega essa região toda que tem bons jogadores. E aí tu diz assim, eu quero 8 jogadores. Qual é a faixa salarial? É essa. A posição é essa. Então, já leva por escrito. Aí, quando retornar, eu digo, está aqui 8 mercadorias. A responsabilidade é minha. E eu digo, pode botar para jogar. Tu vai acreditar? Porque eu joguei. Se eu não soubesse chutar uma bola, aí seria difícil tu me mandar para trazer. Mas se eu joguei, eu não vou te trazer bomba. Vou te trazer jogador de verdade. O dinheiro é curto, bem aplicado, e aí tu forma um time competitivo. Ô Dias, você tem um sangue rubro-negro. Você foi criado no Flamengo, feito no Flamengo. Hoje, o Campeonato Piauense de base oferece, além da Copa São Paulo, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Uma oportunidade que muitos jogadores da tua época não tiveram. E hoje esses garotos têm. Como é que é ter essa caminhada a chegar ao profissional? Ah, hoje é vitrine. Hoje é bom jogar futebol, principalmente para garotado. Porque tem as opções que tu citou agora. A minha não tinha. Eu fui campeão várias vezes aqui no futebol piauense como júnior. Eu fui dentro de leite, depois dentro de leite vinha infantil, juvenil, juniores, para passar o profissional. E eu fui campeão por essas categorias e não tinha. Eu não tinha uma vitrine como essa tacinha de São Paulo. Hoje a Copa Nordeste, que é outra boa. Copa do Brasil, ah, meu irmão, para diretor inteligente fazer mercadoria para vender, está aí. Então, hoje eu cito Fluminense, River, Piauí, os times que sempre trabalham essa base, não deixaram de trabalhar. Flamengo está atrás. Mas, pô, estamos agora, vamos disputar um piauiense? Só eu sei a dor de cabeça que eu estou tendo aqui para formar uma onzena. Já comecei tarde. Eu estou aqui com duas semanas. O campeonato já começa agora. Já começou. Eu já jogo domingo. Eu tenho que formar um time ainda para enfrentar quem? Piauí, que já vem tendo uma base boa. Fica meio difícil. Mas nós vamos. Com força de vontade, nós vamos. E com inteligência. Nós estamos catando um aqui, outro ali. Eu vou tentar, pelo menos, competir. Ser campeão, não te falo. Mas, que vou dar trabalho, eu vou.